Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, do nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento, às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! No programa de hoje, vamos conversar com Rafael Neiva, Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério da Economia. Quero discutir com Rafael temas como a crise do emprego, a precarização e as mudanças do mercado de trabalho. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou em outras plataformas, onde você encontra o material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Rafael, muito obrigado por estar conosco hoje. É um prazer, Marcel. Rafael, o convite para você estar aqui é para a gente discutir a questão das condições de trabalho, inclusive os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho. Você é um auditor fiscal, hoje ligado ao Ministério da Economia, e tem atuado na linha de frente da fiscalização ao tratar desses temas. O mundo laboral vem passando por sistemáticas transformações nos últimos anos, com a tecnologia, com a mudança na legislação, com os aplicativos de celular, com uma nova reforma trabalhista que aconteceu aqui no Brasil em 2017. E agora a pandemia, então vamos começar por essa história da pandemia, como é que você vê, como é que os auditores estão vendo o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro? Bom, Marcel, essa questão da pandemia realmente pegou todo mundo aí desprevenido, todos os países desprevenidos. Então, não é um problema só do Brasil, aí a gente tem que fazer até uma relação com a economia, né? A pandemia, ela acabou com a atividade econômica dos países. Então, isso daí é um problema que vai gerar, claro, consequências óbvias no mercado de trabalho. E no Brasil não foi diferente, né? Mas até mencionando um pouco antes do período da pandemia, né? Nós tínhamos já uma atividade econômica muito baixa antes da pandemia. A pandemia só veio a agravar esse nosso problema econômico e que já tinha muitos reflexos no mercado de trabalho. Nós já tínhamos aí um grande índice de informalidade, uma grande precarização já nas relações de trabalho. Então, a pandemia veio como um agravante para essa situação. E, é claro, né? A gente, para pensar aí num futuro aí, numa melhora dessas condições, primeiramente a gente tem que pensar no fim da pandemia. Pensar em fim da pandemia, nós temos que pensar em vacinação. E por isso que essa questão da imunização é muito importante. Os países que conseguirem promover uma imunização mais rápida, esses países vão conseguir também retomar a atividade econômica de forma mais rápida. E isso daí terá toda a consequência positiva também no mercado de trabalho, né? Surgirão postos de trabalho e atividade econômica voltando à sua normalidade. A economia também vai trazer benefícios aí para toda a população. E aí você entra nos postos de trabalho, o aumento da renda e assim por diante. Então, nós estamos diante de um problema que é difícil a gente mensurar no momento. E que a gente depende aí de uma vacinação em massa mesmo, dessa imunização, para a gente poder realmente retomar aí condições melhores de trabalho, um aumento da renda da população, um aumento da massa salarial. E voltar ao que nós já fomos um dia aí, né? Com índice de desemprego menor e até uma diminuição aí da desigualdade. Perfeito. Quer dizer, você coloca a pandemia como um fator conjuntural, né? Que tem uma solução, que seria a vacinação, né? E que o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho seria resolvido no momento da retomada da atividade econômica. Mas aí eu pergunto, você mesmo mencionou que a atividade, a geração de empregos já vinha deprimida, né? Antes mesmo da pandemia, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Na sua experiência, eu já mencionei, né? As questões estruturais que afetam o mercado de trabalho, como a questão da tecnologia, né? Da legislação, dos aplicativos, né? Como que você vê essas mudanças estruturais e como elas afetam o mercado de trabalho? É, estruturalmente, né? Ao longo aí da nossa história, nós já tivemos mudanças, rupturas aí importantes, né? Se pensarmos aí o surgimento da maquinaria aí na primeira revolução industrial, depois nós tivemos o surgimento aí da robótica, agora a tecnologia da informação com a inteligência artificial, isso daí muda, realmente, todo o mercado de trabalho, todos os postos de trabalho, ou seja, há uma destruição de postos de trabalho, mas também há uma criação de novos postos de trabalho, né? Até usando aí um termo chumpeteriano aí, a tal da destruição criativa, né? A gente vai ter destruição de postos de trabalho, inevitavelmente, isso daí faz parte do ciclo econômico do capitalismo, então, sempre vai haver essa destruição de postos de trabalho, mas, por outro lado, haverá a criação de postos de trabalho. Então, nós estamos diante de uma ruptura aí do mercado de trabalho, realmente, com a tecnologia da informação. E essa tecnologia da informação, nós temos que usá-la, realmente, para o desenvolvimento do país, mas também nós não podemos esquecer dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, porque um país não vai se desenvolver, ele pode até crescer, né? Quando a gente fala de crescimento econômico, a diferença é para o desenvolvimento econômico, né? Nós temos que buscar um desenvolvimento econômico, ou seja, que é o crescimento econômico com o crescimento sustentável, né? E dentro desse crescimento sustentável, nós não podemos esquecer das pessoas, do ser humano, do trabalho humano, né? Então, é muito importante que seja utilizada essa tecnologia, essa criação de novos postos de trabalho, mas com respeito aos direitos humanos, às relações de trabalho, aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários. E a minha preocupação maior, no momento, é que nós estamos tendo uma ruptura deste mercado de trabalho, mas os postos novos de trabalho que estão surgindo, eles estão surgindo de forma precária, à margem da legislação trabalhista. Então, a gente percebe, eu que atuo diretamente na Auditoria Fiscal do Trabalho, eu percebo um maior índice de fraudes nesse setor de relações de trabalho. Então, é claro que a gente tem uma reforma trabalhista aí de 2017, recente, com muitas dúvidas ainda, houve uma flexibilização muito grande da legislação, que é preocupante realmente, porque a rigidez da lei, ela traz mais segurança, realmente, para essas relações de trabalho. E o problema maior é que nem essa legislação, que foi flexibilizada, está sendo aplicada. A gente vê, então, muitas fraudes acontecerem. Como exemplo, aí a gente vê, pelo menos, o que eu atuo diretamente, o que eu atuo nesse combate a fraudes, eu percebo nas terceirizações um número muito grande de fraudes. Ou seja, praticamente todas as terceirizações que eu estou analisando são terceirizações fraudulentas, há uma precarização muito grande, eu analiso muito essa cadeia produtiva do setor têxtil, então, há uma terceirização sem fim ali, uma terceirização, uma quarteirização, e cada vez mais precária. Você vai andando nessa cadeia produtiva e você vê cada vez mais uma precarização. E não é um desconhecimento da legislação, é realmente que a gente percebe que é uma exploração mesmo, você acaba lidando com pessoas altamente vulneráveis, e há um aproveitamento dessa vulnerabilidade, realmente, por esses empresários aí, por esse setor empresarial, e aí a gente fala, realmente, num capitalismo predatório, e não num capitalismo saudável. E saindo um pouco até das terceirizações, outra ponta aí que eu faço muitas análises e atuo muito é com relação ao trabalho sob demanda, em tecnologias aí, em plataformas digitais, com uso intensivo aí da tecnologia da informação, e também, é uma situação que, desde sempre, essas plataformas, desde que elas começaram a operar aqui no Brasil, elas consideram os entregadores como autônomos, então, há uma autonomização dessa mão de obra. Ou seja, esses trabalhadores vulneráveis socioeconomicamente, eles estão à disposição, é um exército de trabalhadores à disposição, você tem uma legião aí de trabalhadores necessitando de emprego, necessitando de uma renda, até pela situação econômica social do país, com a pandemia, houve um agravamento nessa situação também, então, cada vez mais você tem trabalhadores disponíveis, desemprego alto, sem oportunidade, e que precisam de renda, para as suas necessidades, para o sustento familiar, e eles topam tudo, eles vão aceitar qualquer condição de trabalho, qualquer situação, para oferir o mínimo de renda no final do mês, e essa situação, ela é latente com os aplicativos, com as plataformas digitais, e isso daí, realmente, preocupa muito a gente, porque é a tecnologia da informação, é essa ruptura econômica, trabalhista que a gente vê, são os novos postos de trabalho surgindo por meio da tecnologia da informação, mas são postos de trabalho precários, são postos de trabalho que não há a garantia de direito nenhum trabalhista, não só direito trabalhista, como também a proteção social, que é muito importante, ou seja, eles estão totalmente alienados do nosso seguro social, da previdência social, e isso daí já é um problema geral, um problema para a sociedade, um problema para o Estado, e, claro, principalmente o problema para esses trabalhadores, que têm as condições precaríssimas, salários baixíssimos, e nenhuma perspectiva futura de melhora, de um desenvolvimento profissional. Então, é muito preocupante isso, sabe, essa total informalidade, essa exploração dessa mão de obra por meio da tecnologia da informação, e, então, eu vejo, eu tenho uma visão preocupante nesse sentido, né, a tecnologia da informação realmente, ela revoluciona, ela traz ganhos importantes, ela traz realmente um desenvolvimento importante, econômico para o país, e isso daí não tem como a gente fugir, a gente está diante disso, o mundo está diante dessa inovação, dessa tecnologia. Então, quando você pega esses trabalhadores que trabalham para essas plataformas, a gente pode fazer uma equiparação com o trabalho intermitente, ou seja, eles podem aceitar, eles podem negar um chamado, mas o que acontece? Eles, aqui nas plataformas, esse trabalho sob demanda, eles não têm direito nenhum, nenhum direito. Já no trabalho intermitente, eles são trabalhadores empregados, eles têm registro, e a partir do momento que eles estão trabalhando, eles aceitam o comando do empregador, eles vão, eles estão protegidos, eles recebem todos os direitos trabalhistas, têm proteção social. Então, a gente vê que houve uma reforma trabalhista, uma flexibilização grande na legislação, mas mesmo assim, o mercado de trabalho principalmente essas plataformas digitais não estão aplicando essa flexibilização. Há uma grande fraude, eles estão fraudando a legislação, entendeu? E isso é muito preocupante, em todos os níveis que eu posso te dizer. Aqui, a gente falando mais das relabalho, mas isso aí implica também numa arrecadação menor para o Estado, a questão da arrecadação previdenciária também, essa informalidade prejudica, você cria um déficit aí nas contas previdenciárias. O próprio setor econômico de entregas, há um grande prejuízo, porque esses grandes grupos, grandes investimentos, essas grandes plataformas aí, eles acabam destruindo toda essa concorrência do setor, né? A gente chama aí de um dumping social, né? Essas empresas aí, como elas não, elas não garantem nenhum direito trabalhista, estão trabalhando totalmente na informalidade trabalhista, gera essa concorrência desleal, aí destrói todo um setor, né? As empresas realmente de entrega que existiam, elas estão sufocadas, não conseguem concorrer com essas plataformas digitais. Então, é um problema genérico, gera efeitos negativos ao trabalhador, ao setor econômico, à sociedade, ao Estado, e então não pode continuar assim, né? Nossa atuação lá na Auditoria Fiscal do Trabalho, realmente, nós temos uma atuação muito incisiva com relação a essa nova tecnologia, essa tecnologia aplicada às relações de trabalho, e principalmente aí nessas plataformas digitais, né? Nessa relação aí das empresas com os entregadores. E a gente atua muito reconhecendo realmente todas as fiscalizações que nós fizemos, nós reconhecemos o vínculo de emprego e exigimos o reconhecimento desse vínculo de emprego, o registro desses trabalhadores e, é claro, a garantia de todos os direitos trabalhistas, sociais, né? Mas, é claro, é um problema que ele se estende porque ele acaba sendo judicializado, as empresas não concordam com a conclusão da Auditoria Fiscal do Trabalho e estão judicializando todas as nossas ações, né? Então, a gente espera aí num futuro próximo, bem breve, essa situação está definida e realmente esses trabalhadores possam realmente ter todos os seus direitos aí e trabalharem na formalidade aí da legislação trabalhista. Rafael, então, à luz da legislação, você avalia que, por exemplo, para essas empresas de aplicativo, de entrega, etc., a questão do vínculo intermitente poderia ser uma solução para elas, para enquadrá-las dentro da legislação? Sim, hoje nós temos uma legislação que prevê institutos aí aplicáveis a essa relação. Nós temos aí o Instituto do Trabalho Intermitente que foi criado com a reforma trabalhista, mas nós também temos o trabalho em regime de tempo parcial, que já existia antes da reforma trabalhista, mas com a reforma trabalhista houve algumas alterações. Então, existem saídas dentro da legislação para enquadrar essa nova forma de trabalho, essa relação de trabalho sob demanda em plataformas digitais. Ademais, existem projetos de lei em discussão no Congresso Nacional, eu até destaco o projeto de lei da deputada Tabata Maral, que ele é todo dedicado à regulamentação desse setor, desse trabalho sob demanda em plataformas digitais desses entregadores, que também, é claro, nesse projeto de lei existem algumas inconsistências técnicas, tudo, mas é uma questão de ajuste. Mas, no geral, eu considero também um projeto de lei muito bom, que vai trazer garantias, direitos a esses trabalhadores, na verdade, um projeto de lei que prevê todos os direitos praticamente que estão na CLT, eles estão nesse projeto de lei, mas seria uma normatização específica, não seria uma normatização dentro da CLT. mas eu vejo como uma saída, vejo como uma possibilidade, o que não pode acontecer é o que está acontecendo, esses trabalhadores à margem da lei, sem direitos, sem proteção social e num trabalho altamente precarizado, isso daí é inadmissível em pleno século 21. Tá, Rafael, eu queria conversar com você agora, olhando um pouco para o mercado de trabalho de uma maneira mais ampla, pensando o que recentemente, por exemplo, a Ford anunciou que vai deixar o Brasil. O emprego industrial, com todos os problemas que a gente conhece, ele também tem algumas vantagens relacionadas, por exemplo, com a estabilidade, os vínculos trabalhistas, a possibilidade de você, no caso, por exemplo, dos metalúrgicos, de você ter sindicatos mais fortes, que balanceiam essa diferença de poder entre as grandes empresas e o trabalhador. Então, o setor industrial, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países do Ocidente, vivem crises com a questão das cadeias globais, as indústrias indo para a China e outros países asiáticos, e lá sendo os grandes parques industriais globais. E a gente fica aqui sem essas indústrias, sem esse tipo de emprego, como eu falei, que tem algumas vantagens. E aí eu fico pensando, e isso que eu queria colocar para você, como é que fica essa questão do tipo de trabalho que é gerado aqui no Brasil, em países como o nosso. Empregos, basicamente, do setor de serviço, em que muitos deles são feitos contratos em regime de consultoria, sem um vínculo trabalhista, que, portanto, garantiria uma proteção social para o trabalhador. Você vê com alguma expectativa de melhora, de piora? Você é otimista ou pessimista a respeito disso, das condições do mercado de trabalho no país? Isso é preocupante, porque há um crescimento muito grande do setor de serviços, e há esse crescimento realmente de contratos menos estáveis, há um crescimento muito grande de trabalhadores autônomos, e é uma estabilidade muito grande para esses trabalhadores nesse mercado de trabalho. Mas aí a gente precisa pensar realmente a economia como um todo, a gente precisa pensar no desenvolvimento do país. Então, quando a gente fala em desenvolvimento do país, hoje nós temos o setor do agronegócio, o agronegócio pujante, representa praticamente 50% das nossas exportações, eu acredito que deve estar por volta de 20% do PIB venha do setor de agronegócio, incluindo aí todos os bens e serviços gerados ali no setor de agronegócio, mas aí há uma preocupação muito grande, a gente exporta grãos, a gente exporta produtos do setor primário, mas são produtos de baixo valor agregado, e analisando sobre o aspecto do setor do agronegócio, a gente exporta um produto de baixo valor agregado e importa máquinas, implementos agrícolas de alto valor agregado, ou seja, se a gente pensar realmente em termos de crescimento, desenvolvimento do país, em se tornar um país rico no futuro, um país desenvolvido, nós precisamos pensar também no que? No desenvolvimento interno, no desenvolvimento da indústria nacional, aí para desenvolver uma indústria nacional, a gente precisa de muito investimento em P&D, pesquisa, desenvolvimento, inovação, isso seria prioridade, claro, junto à educação, tem que ter desenvolvimento da educação, tem que ter investimento na educação, mas não adianta a gente investir em educação, a gente não tem um mercado de trabalho receptivo no futuro, a gente não tem uma indústria moderna, uma indústria tecnológica, uma indústria inovadora, que vá gerar riqueza interna, gerar riqueza para o país, então a gente tem que se preocupar primeiramente realmente em desenvolver tecnologia, inovação internamente, desenvolver a nossa indústria, e a partir daí sim, a gente tem um investimento muito grande em educação, o nosso mercado de trabalho vai absorver toda essa qualificação que a gente vai gerar por meio da educação e a gente vai ter realmente, vai ter um destaque mundial nessa parte de P&D, de pesquisa, desenvolvimento, de inovação, desenvolvimento de tecnologia, então é isso que é muito importante para o país, é isso que vai gerar um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento a longo prazo, mas hoje nós estamos em uma situação diferente, hoje a gente importa tecnologia, importa inovação, a gente importa isso, a gente só importa, ou seja, e a gente exporta todas as riquezas geradas, porque a riqueza não é nossa, nós temos que gerar riqueza interna, isso é muito importante, e então analisando assim de forma genérica e uma forma macroeconômica mesmo do nosso país, eu acho que a gente precisa pensar nesse sentido para poder gerar realmente postos de trabalho melhores, eu estou falando realmente no setor secundário, no setor industrial, seja a indústria de transformação, seja uma indústria do agronegócio, uma indústria hospitalar, ou seja, em qualquer setor industrial, a tecnologia, a inovação, a pesquisa, o desenvolvimento, desenvolvidos internamente, seja para qualquer setor, ele vai trazer benefícios e isso daí realmente vai gerar postos de trabalho melhores, entendeu? Então, vai absorver uma indústria realmente uma indústria forte, que vai exportar produtos de alto valor agregado, isso daí vai gerar benefícios para todo o país, para a arrecadação do país e principalmente para o mercado de trabalho, para a mão de obra disponível no país. Perfeito, acho que a questão da vacina recente, o debate que nós tivemos no país e a dificuldade de o Brasil desenvolver uma vacina, o Brasil já é fabricante, por exemplo, da vacina da gripe, mas não contou com investimentos necessários para desenvolver, para inovar e desenvolver aqui a vacina do coronavírus, foi necessário a gente correr atrás de outros países, inclusive países em desenvolvimento como a gente, que esses sim investiram em inovação e fizeram a vacina da gripe, mas a gente tem tecnologia, recurso humano para fazer aqui, só faltou realmente investimento, só concordando contigo. E eu queria te perguntar agora sobre a questão da legislação, você também discute bastante, estuda esse tema, aplica isso na prática, o que é mais importante, do ponto de vista de mudanças na legislação, de inovações, o que você vê como necessário para a gente diminuir o número de fraudes, aumentar, garantir direitos para o trabalhador e balancear tudo isso que a gente vê no mercado de trabalho em termos de terceirização, aplicativos, etc. Para onde que a gente tem que reforçar o aspecto da legislação ou você acha que já está redonda? Como você vê? Eu acredito que a legislação está aplicável hoje no Brasil com a reforma trabalhista ela ainda tem muita muita acho que ela traz muitos direitos ainda, garantias para o trabalhador é importante também porque a gente tem essas garantias na Constituição Federal, ou seja, uma rigidez maior que não permite uma alteração simples, então eu acredito que a legislação hoje aplicável no país ela garante direitos aos trabalhadores, o problema que a gente vê é a aplicabilidade dessa legislação na prática como eu mencionei anteriormente um alto índice de fraudes nas relações de trabalho aí você me pergunta mas por que esse alto índice de fraudes o que acontece aí eu também vou voltar para esse assunto mais genérico do país a situação da economia então nós temos uma economia uma atividade econômica muito baixa uma demanda da sociedade baixa uma renda da sociedade baixa então isso daí cria um círculo vicioso e prejudica todas as frentes da nossa economia inclusive as empresas aí o comércio tudo mais que são os empregadores e esses empregadores é claro eles precisam também muitas vezes precisam sobreviver eles precisam manter o negócio deles e a fuga deles realmente para manter o negócio de pé para conseguir também auferir uma renda no final do mês eles vão precisar diminuir custo de alguma forma infelizmente eles estão diminuindo custo do que é ensonegação do imposto negação de direitos trabalhistas contratando pessoal na informalidade mas eu vejo então eu vejo isso como um problema econômico maior até uma situação do país que gera essa essa disfunção na aplicação da legislação trabalhista nos anos 2000 nós tivemos como exemplo um crescimento econômico grande aqui do Brasil e a gente via a criação de postos de trabalho formais e as empresas cumprindo a legislação recolhendo realmente os tributos então a gente vê essa relação muito grande realmente da situação econômica do país da atividade econômica do país se refletir diretamente na questão das fraudes trabalhistas tributárias previdenciárias e nessa informalidade enorme que a gente tem hoje no país então para melhorar isso realmente eu acredito que em primeiro lugar a retomada da atividade econômica então a retomada da atividade econômica um aumento da demanda aumento dos investimentos privados também investimentos públicos são importantíssimos isso daí realmente vai criar uma condição benéfica para a criação de empregos para a melhoria do mercado de trabalho da formalização desse mercado de trabalho e aí geraria um círculo virtuoso um aumento da renda da massa salarial da população aumenta a demanda e assim todos ganham então eu vejo que realmente o problema nosso é o maior é um problema econômico mas nós temos também problemas estruturais a gente depende realmente eu vejo como urgente pelo menos a questão da reforma trabalhista desculpa reforma trabalhista não minto a reforma tributária reforma trabalhista nós tivemos em 2017 eu não vejo mais nenhum espaço para fazer reforma na legislação do trabalho mas com relação a tributação do nosso sistema tributário ele peca muito então a gente precisa de uma reforma tributária de forma urgente para criar condições também para maiores investimentos privados investimentos realmente em bens de capital informação bruta de capital fixo em bens de capital para a indústria realmente se desenvolver para a indústria gerar postos de trabalho então isso aí tem os debates que geram muitas discussões que teriam que diminuir realmente essa tributação da pessoa jurídica criar uma tributação sobre a distribuição de lucro dividendo isso isso realmente incentivaria um maior investimento na indústria porque hoje a gente vê essa essa fuga do capital da economia real para o setor financeiro da economia então isso é muito prejudicial também para esse nosso desenvolvimento essa financeira financeira financeirização da economia isso daí também gera realmente um retrocesso muito grande quando a gente pensa em desenvolvimento do nosso parque industrial vocês têm atuado como você falou sobre a questão da economia dos aplicativos essas questões estão sendo judicializadas no sentido de identificar vínculos e garantir direitos para os trabalhadores então eu queria ouvir sua expectativa em relação quais são os argumentos que vocês colocam defendendo essa relação de emprego e qual a expectativa que você tem sobre essas decisões Marcelo nessas fiscalizações de aplicativos nós percebemos que há realmente uma correlação muito grande ali nas fraudes aplicadas às relações de trabalho essas empresas de tecnologia as plataformas digitais elas se auto intitulam como meras intermediadoras de serviços empresas de tecnologia da informação mas na realidade eu até concordo que elas sejam realmente intermediadoras de serviços tenham tecnologia da informação também na atividade econômica realmente elas criam essa tecnologia da informação mas a atividade econômica principal dessas empresas é o serviço de entrega é o serviço de transporte de coisas então o serviço de transporte de coisas ele dá toda a estrutura para o funcionamento desse modelo de negócios então nós vemos que eles tentam fraudar de todas as formas essa relação de trabalho estabelecida com os entregadores eles querem se afastar cada vez mais dos trabalhadores tratam eles como autônomos e na realidade é totalmente diferente eles são subordinados eles são empregados mesmo eles dependem de todo esse aplicativo para prestar o serviço de toda essa tecnologia eles são 24 horas por dia controlados monitorados todo o trabalho deles é direcionado e eles não têm liberdade nenhuma eles não têm autonomia nenhuma eles não conseguem nem mesmo estabelecer o preço do serviço deles isso é tudo definido pela plataforma pela empresa detentora da plataforma então assim não há nenhuma dúvida para a auditoria fiscal de trabalho de que todos os requisitos todos os pressupostos da relação de emprego estão presentes a questão maior realmente é cessar essa fraude e essas empresas reconhecerem esse vínculo empregatista registrarem esses trabalhadores e garantirem os direitos por isso que eu acho importante realmente ter uma discussão também num projeto paralelo para a regulamentação desse setor desses trabalhadores como há uma resistência muito grande na aplicação da CLT que as empresas dizem que é inviável a aplicação da CLT que eu não diria isso com a flexibilização com a reforma trabalhista de 2017 a gente vê possibilidades também de serem aplicados alguns institutos nessas relações mas eu acho viável sim esse projeto de lei que tem alguns projetos de lei lá no congresso eu citei aqui o da deputada Taba Tamaral eu acho importante essa discussão também e estabelecer realmente direitos a esses trabalhadores de uma forma ou de outra seja por meio da CLT ou seja por meio de uma regulamentação específica o importante mesmo é garantir direitos e proteção social para esses trabalhadores uma dignidade mínima para esses seres humanos então eu acredito que aí num futuro próximo nós teremos sim uma regulamentação uma conscientização maior da classe empresarial e uma retomada da atividade econômica também que vai encorajar maiores investimentos e os efeitos serão benéficos para todos como falei para a sociedade para o Estado e principalmente para os trabalhadores que eu acredito num aumento da formalidade no mercado de trabalho Rafael uma última questão antes da gente fechar agora sim sobre o sindicato a legislação trabalhista de 17 ela estabeleceu a opção de você negociar e o negociado vale mais sobre o legislado mediante acordo entre as partes mas ao mesmo tempo a legislação também acabou enfraquecendo ao reduzir recursos financeiros que eram destinados aos sindicatos então você aumentou digamos assim a assimetria entre esses dois atores de uma negociação coletiva eu queria te ouvir sobre isso se você também reconhece esse problema e se você vê alguma solução para isso sim Marcel reconheço concordo realmente com a sua afirmação a tônica da reforma trabalhista ela se deu realmente em torno dessa prevalência do negociado sobre o legislado por um lado é claro que deve existir essa negociação ela é muito importante ela garante realmente direitos não previstos na própria legislação mas por outro lado você enfraquece muito o direito do trabalho algumas garantias alguns direitos fundamentais que você tira a proteção legal e deixa ela para uma proteção negocial o problema aí é que essa proteção negocial ela foi abalada nós temos aí com essa com essa reforma trabalhista ela trouxe a não obrigatoriedade aí de contribuição sindical e isso é claro vai enfraquecer os sindicatos vai enfraquecer o poder de barganha dos sindicatos isso é muito prejudicial realmente para a classe trabalhadora você tem uma legislação enfraquecida que já não garante todos os direitos por meio da rigidez legal e você passa para uma garantia de direitos para uma negociação que ela já começa enfraquecida porque os sindicatos estão sufocados financeiramente não tem esse poder negocial não vão ter esse poder negocial como tinham antigamente e realmente isso daí trará com certeza prejuízos aos trabalhadores uma dificuldade maior em uma negociação seja ela de salarial seja ela de condições melhores de trabalho então isso é muito preocupante acho que eu vejo assim não só essa questão da legislação a questão da negociação coletiva preocupante como também uma política de mercado de trabalho uma política de trabalho que não privilegie realmente o salário mínimo vamos dizer aí a gente tem que ter uma política de valorização do salário mínimo até para você compensar essa questão aí de uma flexibilização na negociação coletiva e tudo mais então a gente vê uma política de salário mínimo que não garanta ganhos reais uma flexibilização da legislação trabalhista um poder de barganha negocial enfraquecido também dos sindicatos isso daí está convergindo realmente para uma precarização das relações de trabalho uma diminuição realmente da massa salarial então é muito preocupante eu acho que eu destaco realmente que a negociação é muito importante do sindicato mas a gente tem que dar condições para esses sindicatos se fortalecerem para esses sindicatos terem esse poder de barganha e garantirem condições melhores não só salariais mas de saúde segurança no trabalho e outras demandas aí dessa nova desse novo mercado de trabalho esses novos postos de trabalho que estão surgindo perfeito Rafael muito obrigado pela entrevista agora sim até a próxima de nada Marcel foi um prazer até a próxima estou à disposição aqui já passou da hora